Uma pesquisa realizada com 3 mil pessoas em 70 cidades do Brasil revela o comportamento dos brasileiros quando o assunto é doação. Pois é, e para muita gente, investir em projetos sociais ainda está longe de ser prioridade. Doação, ato de doar um bem próprio a outra pessoa ou instituição. Gesto que seu Antônio faz há muitos anos. O que eu tiver, se eu tiver dois, um é meu e o outro é do irmão que está precisando. Um estudo intitulado o Retrato da Doação no Brasil, realizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social Privado, revela que 30% dos entrevistados destinam suas doações a pedintes, igrejas e 14% para organizações da sociedade civil. Eu vejo a igreja como um canal aberto para que você leve doações a essas pessoas de várias maneiras. Não só no alimento, como principalmente na palavra. A pesquisa foi realizada em 70 cidades do país e mostra que 73% dos brasileiros não se sentem estimulados a realizar doações ou trabalho voluntário. Entre os motivos para não ajudar estão falta de dinheiro, ausência de informação e falta de confiança nas organizações. 42% da classe AB declara que não doa porque não tem dinheiro, que parece até um contrassenso porque são classes que têm um recurso excedente. Mas a segunda razão é por nunca ter sido pedido. Então as organizações sociais não estão realmente atingindo os doadores de uma forma estruturada. Entre as causas que mais inspiram as pessoas a doar, as crianças aparecem em primeiro lugar, seguidas de idosos, saúde e educação. Fernanda faz parte de um percentual que sabe muito bem o valor da doação. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus, que nós possamos doar um pouco de nós, seja qual for o tipo de doação. O que a gente puder doar, se entregar e se doar um pouco mais para os nossos irmãos. Obrigado. 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 Obrigado.